Hoje aqui, mais uma determinação do ministro Bruno Araújo, de que há uma expectativa de que até janeiro ou no mais tardar, fevereiro, vai depender também muito da nossa capacidade como Caixa Econômica de movimentar esses empreendimentos, avaliar a necessidade de recursos para suas conclusões e submeter também ao orçamento, tanto do FAR quanto aqui, da capacidade do Ministério das Cidades, de nós retomarmos todas as obras paralisadas. É uma diretriz do ministro que a Caixa Econômica vai estar sempre aliada no cumprimento desses objetivos. Hoje aqui, mais uma vez, ministro Bruno, eu agradeço a oportunidade, em nome de todos os empregados da Caixa que estão aqui, de diversos lugares do Brasil, nós temos oito estados contemplados, creio que 22 empreendimentos com investimentos suplementares aí, acima de 130 milhões de reais. mais, quero aqui parabenizar e louvar a postura do ministro Bruno, que tem reafirmado que as obras continuarão a ser pagas em dia e todas as contratações feitas para a retomada das obras, respeitarão também sempre este princípio de só retomarmos aquilo que todos nós, juntos, como um governo federal, tivemos condições de pagar ao empresário, aos empresários que estão todos aqui, essa certeza da determinação do ministro Bruno Araújo. Então, acho que esse é um grande objetivo, mas mais de 7 mil novas unidades serão concluídas com este ato de hoje, é que eu tenho muito a agradecer esta parceria e essa relação, principalmente de amizade que estamos construindo e fortalecendo cada vez mais, aqui junto com o ministro Bruno Araújo e também o Ministério da Cidade, de uma maneira geral. Muito obrigado e vamos em frente aqui nessas nossas assinaturas aqui, ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. Daremos início às assinaturas dos contratos de retomada de obras FAR. Convidamos como testemunhas o presidente da Caixa Gilberto Occhi e o ministro das cidades, Bruno Araújo. Pelo estado de Alagoas, em Rio Largo, senhor Virgílio Vilar Brasileiro e senhor Marcelo Raposo Ramírez Saldanha, da construtora Engemate e a superintendente regional em exercício, Lúcia Maria Canuto Gonçalves, que assinarão o contrato referente ao residencial Prefeito Antônio Lins de Souza, módulo C, com 1.849 unidades habitacionais. Agradecemos o gerente executivo de habitação Carlos Eduardo Porto. Pelo estado do Pará, em Dom Eliseu, senhor Cristiano Teixeira Rodrigues, da Sotiari, e o superintendente regional Adelce Pereira, que assinarão o contrato referente ao residencial Eldorado II, com 566 unidades habitacionais. Agradecemos ainda a parceria do gerente executivo de habitação Carlos Garcês. Pelo estado de Pernambuco, em Bezerros, convidamos o senhor Carlos Henrique de Oliveira Passos, da Gráfico Empreendimentos, e a superintendente regional da Caixa, Simone Benevides, que assinarão o contrato referente ao loteamento campestre, com 240 unidades habitacionais. Agradecemos o gerente local de habitação, Bento Júnior. Pelo estado do Rio de Janeiro, para assinatura de contratos em três municípios, convidamos o senhor José Humberto, do Nascimento, da Realiza Construtora, e o superintendente regional Denis Mendes de Melo Matias. Em Itaperuna, o contrato a ser assinado será o Itaperuna I, com 352 unidades habitacionais. Em Macaé, o contrato residencial Bosque Azul Quadra 3, com 42 unidades habitacionais, e o Bosque Azul Quadra 4, com 86 unidades. Por fim, no município de Rio das Ostras, será assinado o contrato Rio das Ostras, condomínio 1, com 240 unidades habitacionais, e Rio das Ostras, condomínio 2, com 240. Estão sendo assinados os contratos em três municípios do Rio de Janeiro, Itaperuna, Macaé, e Rio das Ostras. No município de Petrópolis, convidamos o senhor Antônio Marino Ronsetti, da AB Construtora, e o superintendente regional Felipe Siqueira, que assinarão o contrato referente ao condomínio Vicenzo Rivete 2, com 300 unidades habitacionais. E assinatura também dos condomínios Vicenzo Rivete 3, com 300 unidades habitacionais, e condomínio Vicenzo Rivete 1, com 176 unidades habitacionais. Agradecemos ao gerente executivo de habitação, Pabllo Sarmento. Em Volta Redonda, convidamos o senhor Rafael Capobiango Filho, da Casa Viva Construção Civil e Incorporações Limitada, e o superintendente regional Walter Luiz Siqueira, que assinarão o contrato referente ao contrato habitacional Jardim Cidade do Aço, que possui 96 unidades habitacionais. Agradecemos ao gerente executivo de habitação, Elvio Pena. Aqui presente conosco, o senhor Elvio Penha, gerente executivo de habitação. Pelo estado de São Paulo, em Guaratinguetá, convidamos o senhor Frederico Augusto Torres, da Torres Engenharia, Construção e Incorporação, e a gerente de clientes e negócios da Caixa Silvana Neves, que assinarão o contrato referente ao condomínio residencial Flamboyant 1, com 192 unidades, Flamboyant 2, com 160, e o condomínio residencial Flamboyant 3, com 176 unidades habitacionais. Para finalizar as assinaturas, em Guarulhos, convidamos o senhor Leonel Ferreira Rodrigues, da Construtora Camargo Rodrigues Limitada, e o superintendente regional da Caixa, Sérgio Cansado, que assinarão o contrato referente ao residencial Vila Pimentas 2, com 420 unidades habitacionais. Agradecemos a gerente executiva de habitação, Luciana Versiani. Nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul, as construtoras e superintendentes que não puderam comparecer ao evento, também tiveram suas obras retomadas e a quantidade de unidades computadas dentro do total informado. Foram elas, no estado do Acre, em Rio Branco, residencial Cabreouva, com 12 unidades habitacionais. No estado de Alagoas, em Coruripe, conjunto residencial Manuel Lessa e Simões, que possui 500 unidades. No estado do Amazonas, em Itacoatiara, residencial Parque Poranga, segunda etapa, com 466 unidades habitacionais. No estado do Pará, em Cametá, Parque Encantado 2, com 540 unidades. No estado do Paraná, em Campo Magro, Jardim Águas Claras, PAC, com 74 unidades habitacionais. No estado do Rio Grande do Sul, em São Pedro do Sul, loteamento Santo Antônio, com 100 unidades habitacionais. Com a palavra, o ministro das cidades, Bruno Araújo. Esse evento, presidente, é o terceiro nosso de retomadas. É um quarto evento conjunto nosso, do ponto de vista de... nas ações vinculadas ao Minha Casa Minha Vida. São três de retomadas e um da assinatura simbólica do primeiro da faixa 1,5, a qual eu quero abrir esse parênteses e fazer um convite a que todos possam dar uma atenção. Eu tenho uma disposição pessoal, tenho conversado com o doutor Enriqueta, de dar uma atenção ainda maior no ano de 2017, na faixa 1,5, compreendendo os ajustes que precisam ser feitos, mas deixar esse convite e esse recado aos parceiros construtores no Brasil. Nossa terceira solenidade retomada, nós totalizamos... Enriqueta, 18 com 8... 16,313 com mais 7,124. Vamos para 20... 24 mil unidades e nós temos hoje... O número aumenta todo dia. Eu assumi eram 40 mil, depois eram 50, hoje eu tenho informação de 59. Em torno de 60 mil, mas nós temos um cronograma. O ideal é que nós consigamos, até o final de janeiro, início de fevereiro, tentar ter atingido a totalidade das obras que estão paralisadas. Essa é uma meta. As pessoas perguntam, a imprensa pergunta, a sociedade pergunta o que o governo do presidente Temer está fazendo em relação ao faixa 1, está contratando a faixa 1, para trás, para salvar as obras que estavam aí sob intempéria do sol e da chuva e, de forma responsável, não se apropria politicamente de novos contratos para aparecer numa estatística e deixando de assumir com responsabilidade de pôr de volta no mercado a reatividade dessas obras que estavam paralisadas. Essa solenidade, a Caixa Econômica e o Ministério, a Caixa, não só cumprem uma das suas mais preminentes funções sociais, como parte da própria atividade econômica da empresa, mas, sobretudo, o Ministério das Cidades e Caixa Econômica se juntam na compreensão de que essa é uma colaboração que nós damos nesse momento de recessão, num momento em que o país, mais do que nunca, precisa voltar a gerar emprego. São mais de R$ 130 milhões de suplementação nesses anúncios e quero, desde já combinado com o presidente Occhi, com o doutor Enriqueta, com toda a equipe, deixar combinado o data limite do dia 20 de dezembro como limite da próxima rodada de anúncios. Possamos fazer o número máximo possível para que nós possamos repetir uma outra solenidade no mês de janeiro, para, ao final de janeiro, vermos qual o percentual que nós chegamos da retomada plena. Feita a retomada plena, nós começamos a cuidar novamente de novos contratos da Faixa 1 dentro do orçamento previsto para o ano que vem. Então, a base dessa retomada, a base das contratações que foram iniciadas da 1,5, o orçamento viabilizado para a manutenção firme do programa ao longo do ano que vem, com a chegada do cartão-reforma, com a retomada com o do Construcar denunciado hoje pelo presidente da República, pelo presidente da Caixa, com toda a medida provisória que virá nas próximas semanas em relação à regularização fundiária, nós começamos a ter, de fato, um portfólio pronto do país no arcabouço da habitação. Nesse propósito, com esse trabalho absolutamente integrado entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica, não só do ponto de vista institucional, mas nas próprias relações de respeito pessoal e de confiança que se dá entre os agentes do Ministério e os colaboradores da Caixa, a própria relação pessoal entre o ministro e o presidente da Caixa, que nos ajudam a ter clareza e firmeza de que nos anúncios que são feitos, são feitos de forma muito firme. Tanto se nós dependêssemos do presidente Yoke, doutor Henrique, seguramente, possivelmente, a gente já tinha retomado o estoque inteiro. O ministro é mais conservador mesmo, no sentido de a gente poder ter a autoridade de saber que nós não temos nenhum suspiro no fluxo, na segurança dos recursos mensais que nós já passamos ao sistema, que é passamos ao FAC, entregamos aos colaboradores que precisam ter a sua segurança de previsibilidade. E essa segurança de previsibilidade é algo que é uma prioridade nossa até o último dia do governo do presidente Temer, 31 de 12 de 18. Portanto, eu quero mais uma vez agradecer aos senhores, eu pedi, inclusive, ao pessoal do nosso ministério, que nós temos mais... é importante nós comunicarmos aos prefeitos que estejam participando, alguns deles dessa... eu acho que deve ter sido também comunicado, não é? Mas é importante que os prefeitos municipais possam também estarem aqui, dando testemunha, acompanhando de perto essas retomadas, os parlamentares, deputados federais, senadores que possam acompanhar nos seus respectivos estados e municípios essas notícias. Afinal, não é todo dia que se anuncia mais de 100 milhões de reais de retomada de investimentos para ajudar a não só entregar o sonho da casa própria, como a animarmos também a economia nacional. Então, vamos lá.